Olá pessoal boa tarde a todos é mais uma vez estamos em Mauá para mais uma gravação do filme a clonagem né estamos aí a chegando a quase finalizando as cenas vamos dezembro gravando aqui em São Paulo e assim a gente costuma fazer uma live apresentar o pessoal é do filme gente nova integrante aqui já tá o Eric já tá um tempo nós na gravação é Eric mais uma vez seja bem-vinda Janete o Henrique Miller Oi tudo bom quer dizer a Soler do filme né faz a parte de minha irmã no filme aí é uma nova integrante com nós aí Oi gente aí mora gente gente eu tô achando o máximo vai detonar a cultura vai matar muita gente aí a nova integrante o que você vai fazendo aqui ó você é Andreia você é namorada do primo do Johnny Olá eu sou Azuleyka Azuleyka faz o que eu sou a dona da casa já bem-vindo minha casa agora estamos aqui Bianca policial olha aí tá bem armada hein gente tá bem armada preparada ó o nosso hoje vai ser ator que você vai fazer hoje você é o Peter e eu vou ser o empresário do Johnny Caramba E aí galera eu sou o Giga detetive a gente vai fazer várias investigações sobre a clonagem humana aí pessoal aí galera olha o pessoal de Uberaba aqui ó estamos aqui ó o Bertão diretor aqui ó olha o policial bem armado eu vou falar esse filme viu pessoal Pai do céu toma cuidado que vai prender todo mundo aí agora vem cá aqui ó olha o nosso colega aqui boa tarde ou todo mundo tá com raiva de você lembrava cara porque vai te matar você é muito ruim não mas o coração meu é sempre coração grande e bom é só um papel que a gente fazia de ruim mas vamos chegar lá falou vai melhorar muito agora vamos apresentar Robson Miguel chega aí Robson nosso grande Robson só que eu não vou tá com violão nem de mestre Robson Miguel vou tá de cacique tucumbó de aguacá com muita raiva porque esses caras estão invadindo as minhas terras indígenas e eu não aceito isto então vocês vão ver um outro lado menos doce um outro lado mais imperativo né preservando o meu papel como ator cacique tucumbó de aguacá e meu diretor aqui né em cima vamos que vamos vamos lá imagina apresentar Amaro já tá conosco também um tempo né Amaro isso é o rei do chute viu gente esse cara chuta pra caramba é a gente tem que treinar bastante né você bloqueou um chute esse cara dói o braço nossa colega hoje seria o Ricon o primo do é primo do Johnny viciado em jogos a hora Madeira todo mundo já conhece né opa tudo bem é o Paulão o Madeira o direito aí do senhor Helry o cara que cumpre as regras aí pra massacrar o pessoal é isso aí gente tem mais alguém aqui sorrir aqui e aí vamos Damaris quem é Damaris? Damaris vamos apresentar a cozinha aqui gente vem cá a cozinha que é a dona da casa é a dona da casa sou eu mas hoje ela tá aí na ceninha com a galera tá fazendo a comida aí preparada gente quem não conhece eu não é o Brasil tem tanto te vendo é nada só uma panelinha nossa só uma panelinha de frango é só um franguinho assim nós com eles entendeu? fazendo almoço pra turma é um franguinho é um prazer cozinhar pra vocês gente vocês são pessoas muito obrigado lá fora essa moça aqui tá muito séria como é que é sua f*** não? 12 já não é mais 12 agora solta um sorriso né que eu cheguei tava séria pra caramba e essa quem é? Carol Carol essa é uma coisa ajudante das cozinheiras ajudando a cozinha vamos lá gente a presidência da dona da casa e a gente tá gravando a cena do filme aqui hoje do filme a clonagem ei vamos reunir todo mundo vamos reunir todo mundo pra cá João Márcio ô ô ô ô vem cá vem cá vem cá chama ele aí como é que chama? Diego Diego faz favor aqui isso que é o Diego gente é o esposo da Vivi dando apoio pra ela no filme aí o esposo da Viviane né que tá fazendo conferência do policial é isso aí cara prazer pra vocês aqui muito obrigado que está com a gente aí Maria faz favor aqui as fotografias que aparece no filme é ela que é a cúmplice de tudo entendeu? não deixa escapar nada e qual que é o todo mundo aí todo mundo aí vamos lá um, dois, três, já clonagem isso aí boa tarde todo mundo aí gente valeu obrigado pelo apoio aí